O esporte interativo veio ao treino do RJX para homenagear quatro atletas especiais não só para a equipe do técnico Marcelo Francoviac, mas também para todo o Brasil. Medalistas nos Jogos Olímpicos de Londres, Bruninho, Dante, Lucão e Thiago Alves foram homenageados. Primeiramente, obrigado ao esporte interativo por essa linda homenagem. Eu acho que é gratificante você receber essa homenagem, vendo que tem muitas pessoas como vocês torcendo pelo vôleibol. A gente está orgulhoso da prata e essa homenagem eu fico muito contente porque eu sei que o esporte interativo está cada ano mais ajudando, apoiando o vôleibol. E vamos batalhar, tem uma longa caminhada até o Rio, mas que vem um ouro aqui em 2016. No mundo a gente tem que se orgulhar bastante e agradecer pela homenagem do esporte interativo. Acho que é um canal que está crescendo, muita gente está assistindo. É importante você ter meios de comunicação que valorizam mesmo todo tipo de esporte, não só o futebol. Então acho que está de parabéns e eu agradeço muito mesmo essa homenagem. É bacana, ainda mais do esporte interativo que está sempre apoiando a gente desde o início, acompanhando o vôlei, mostrando os jogos da Superliga, acompanhando a gente lá. Então receber essa homenagem de vocês é muito bacana e mostrando que o trabalho foi bem feito também. Eu queria o esporte interativo na minha TV.